Arão malta, como é que é? Eu sou o Vitor 360 e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso cantinho! Malta, hoje o cenário é um bocadinho, digamos, ligeiramente diferente. Eu tenho amigos a acampar cá em casa, sim, e o meu estúdio barra escritório está transformado num quarto para a malta poder cá ficar em casa e então temos que improvisar um cenário idílico e perfeito para este vídeo. My Room! Malta, vamos esmagar a meta deste vídeo. Mais uma vez, o vídeo passado rebentou por completo a meta que eu tinha posto e neste vídeo eu quero 70 likes cá em baixo, malta. Comentem e partilhem e rebentem forte no like aqui do vídeo. Antes de eu passar para o vídeo, eu quero partilhar convosco que no dia 22 de julho, é sábado, eu vou estar no Parque das Nações junto ao Mel Arena para fazer o meu primeiro mito. E há, vou fazer o meu primeiro mito e conto com vocês todos lá, malta. É dia 22 de julho, as informações estão todas cá em baixo, é no Parque das Nações, às 3 da tarde. Vou estar eu e mais uma série de youtubers juntos para podermos fazer a festa, malta. E vou gravar a daily vlog nesse dia. Senhores e senhores, sem mais demoras, vamos lá para este vídeo! Eu desafiei-vos a lançarem-me perguntas, as mais estranhas, as mais comuns e até as mais normais. E há as mais normais no Instagram e foi o que vocês fizeram, não só através do Instagram, na foto, mas também no direct. Vocês encheram-me de perguntas, malta. Eu cheguei a um ponto em que já não sabia o que é que havia de fazer com tanta pergunta, nem responder a tanta gente. Flávia Coelho é a primeira de todas e diz assim qual foi a tua reação ao ter chegado aos mil subscritores. Flávia, a minha primeira reação foi... Mil? Eu tenho mil. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu tenho mil subscritores! Eu tenho mil subscritores! Eu tenho mil subscritores! E há, só uns mil, malta. A responsabilidade de fazer conteúdo para mil pessoas é muita. Seja para um milhão, seja para mil, seja para uma, é brutal. É uma sensação brutal. Então foi um bocadinho mais esta reação. A barreira dos mil é muito importante para um youtuber, malta. Muito importante. Portanto, se puderem ajudar todos os youtubers a buscar aos mil, é bem fixe, porque é uma barreira mesmo super importante para nós. A youtubers PT Fan abraçou! Qual é a tua meta para este ano no YouTube? Bem, a minha meta no YouTube para este ano é muito simples, malta. É chegar aos 5 mil subscritores. E há, eu quero ter 5 mil maltinhas aqui. E a Youtubers Friends diz o que mais gostas de fazer. Beijinhos! Olha, eu adoro editar, adoro simplesmente fazer isto. Estar aqui na minha cama, sem fazer rigorosamente nada, o dia inteiro, só de boa, a ver o que se passa no Instagram. Isto é das coisas que eu mais gosto de fazer. Para além de trabalhar, comer, dormir, editar, gravar, 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 falar com vocês, falar com vocês... Mas calma, adoro conduzir também. Ah, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A Mariana B. Costa pergunta... Como achas que seria a tua reação se te convidassem para viver na casa dos Youtubers? Bem, esta pergunta e estas perguntas dos Youtubers têm sido muito aprimorada nas minhas redes sociais, digamos assim. Mas a minha reação seria... Ei, bem, ei, eu vou viver para a casa dos Youtubers, está bem? E do outro lado havia-se um silêncio absurdo. Porquê? Porque nem sequer ia dar tempo de responder sim ou não. Eu dizia... Vou! E pega na minha mão e... Inês Duarte. Beijinhos Inês. Um beijinho muito grande. Obrigado pela tua perguntinha. Diz, como te surgiu a ideia de seres Youtuber? Olha Inês, a ideia surgiu... Nenhum acaso. Basicamente por causa disto. E há... Numa das entrevistas que eu fiz para o blog, quem não sabe eu tenho um blog que está cá em baixo, chama-se Fitor 360. Eu estava a entrevistar a Filomena Cautela e houve uma certa altura em que ela resolve fazer com que eu apareça. E a partir daí eu percebi, malta, que era à frente das câmaras que eu curtia estar. E eu gosto boé de fazer isto para vocês, de gravar estes vídeos, editar e falar convosco aí desse lado. Joana Souza24. Beijinho, Joana. Respondeu uma pergunta muito interessante. Já pensaste em imitar vozes de outros Youtubers? Olha, já. Vou tentar fazer isto. Como é que é, meus putos? Com vocês é... Acho que pode funcionar, não pode? Eu acho que sim. A Marta Poderoso diz assim. Estava a acontecer um ataque zombie à tua volta e só te podias defender com uma arma que tens à tua esquerda. Com uma arma que tenho à minha esquerda. Eu não tenho nada à minha esquerda. Nada? Afinal, tenho alguma coisa à minha esquerda. O comando do ar-condicionado. Posso desligar os zombies? Talvez. Não sei. Ela voante pergunta uma borracha para apagar o passado ou um lápis para escrever o futuro. Ora, paremos 10 segundos para refletir sobre esta situação. Sem dúvida que a resposta é... Um lápis para escrever o futuro. Porque o passado já lá está. E é isso mesmo, malta. É passado. Esqueçam a cena. É isto, malta. Estas foram algumas das perguntas que eu recebi aqui no Instagram. Foram muito mais. Mas eu não vou responder a todas para já. Vou deixar algumas de parto para um próximo ESC Vitor 360. Antes de terminar este vídeo, eu quero deixar cá em baixo o link de dois youtubers brutalíssimos de quem eu gosto muito. É o Sota e a Misser Coda. Vão lá. Passem no canal deles. Dêem-lhes mega, mega, mega força e ajudem-nos a crescer. E há, malta. Bora lá. Porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Seremos o céu. É isto, malta. Nós ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam, dia 22 de julho à Meet & Greet. E antes disso, antes do vídeo acabar, tenho um desafio para vocês. Ora, chegam lá aqui. Eu quero gravar um vídeo em que são vocês que vão decidir o conteúdo do vídeo. Portanto, é muito simples. Aqui em baixo, nos comentários, deixa desafios para eu fazer. Toma banho de água fria, mete gelo não sei aonde, come não sei o quê. E colher os 7 desafios mais originais que vocês partilharem aqui nos comentários. Portanto, dás essa imaginação. Se queres ver o teu desafio, feito aqui no vídeo. E eu só vos digo uma coisa. Nós encontramos-nos no próximo vídeo, malta. Não esqueçam de partilhar com os teus amigos. Subscrever o canal se ainda não és inscrito. E portem-se bem. Quinta-feira cá estou, às 6h30 da tarde, para mais um vídeo. Tchau, malta. Portem-se bem. Tchau.